E olha, as vacinas contra a Covid-19 não param de chegar. Só entre ontem e hoje, o Ministério da Saúde recebe mais de 6 milhões de doses que serão distribuídas em todo o país para garantir a continuidade da vacinação. Ontem à noite, mais um lote com 1 milhão de doses da vacina AstraZeneca chegou em São Paulo via consórcio COVAX Facility. A previsão é que mais 3 milhões de doses cheguem ao país nas próximas semanas. O Brasil recebeu mais 1 milhão de doses da vacina AstraZeneca Oxford via consórcio COVAX Facility. A carga chegou ao aeroporto de Guarulhos, em São Paulo, na tarde desta quinta-feira e foi armazenada no Centro de Distribuição e Insumos Estratégicos do Ministério da Saúde. Nos próximos dias, as vacinas serão distribuídas para todo o país. E na noite desta quinta-feira, o Distrito Federal recebeu mais 62 mil doses do Ministério da Saúde. Com a nova remessa, o DF vai começar a vacinação do público de faixa etária entre 40 e 49 anos. As doses também serão utilizadas para a repescagem de pessoas com idade entre 50 e 59 anos e de alguns grupos prioritários. Nós iremos avançar nessa vacinação, que é o que todos nós mais queremos. Vacina, vacina e vacina. Para que a gente possa retomar a nossa vida, a economia e que todos voltem a viver em paz e com saúde. Boa noite. Obrigado.